Olá, bom dia! Estamos no ar com o Plano Notícias desta sexta-feira, dia 23 de abril. A Caldense volta a campo neste final de semana. A última rodada do campeonato é decisiva para a veterana. O time de posse de Caldas precisa necessariamente vencer o Boa Esporte em Varginha e torcer por outros resultados para poder classificar para a semifinal. A Caldense precisa torcer por uma derrota da URT contra o América e ainda por um empate no jogo entre Pouso Alegre e Tombense. A veterana ocupa a sétima colocação na tabela de classificação, com 15 pontos. A partida no domingo acontece às 4 horas da tarde, no estádio do Melão. E agora vamos à previsão do tempo para postos e também para a região. Postos de Caldas tem sol, com algumas nuvens e não deve chover. A umidade relativa do ar varia entre 38% a 84%. A temperatura mínima será de 12 e a máxima de 24 graus. Em Madeira do Sul, a mínima será de 12 e a máxima de 26 graus. E em Puiuna, a mínima será de 10 e a máxima de 25 graus. E agora vamos ver como fica a previsão do tempo para postos de Caldas durante o final de semana. No sábado, a mínima será de 13 e a máxima de 26 graus. Não há previsão de chuvas. Para o domingo, a mínima é de 14 e a máxima de 26 graus. Também não deve chover. Já na segunda, a mínima é de 16 e a máxima de 25 graus. O dia deve ser de sol, com muitas nuvens e chuvas à tarde e também à noite. O Plano Notícias fica por aqui. Essas e outras informações durante a nossa programação. Até mais! Legenda Adriana Zanotto